Vem, tenta não dormir, vem, opa, opa, uou, uou, uou. Vem, tenta não dormir, vem, tenta não dormir, vem, tenta não dormir. O que é isso? Um pepinho ruxo, ela brincha Vai ter fogo a café, vai ter fogo o fogo Cone Tá beba de sono, filho? Depois a gente come Vamos Uuuuh Aaaaaa O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? They were up at 6 o'clock this morning and they haven't had a nap yet It's 12.30 We're going to be going to leave in for Ignaice tonight My whole plan was to give them a bath O que é isso? 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 O que é isso?